Você quer comprar seu Minecraft original barato e 100% confiável? Aqui na Blastcraft você pode comprar seu Minecraft por apenas 30 reais Nesse site você tem suporte 24 horas Então vai na descrição e compre seu Minecraft original da Blastcraft Olá galera, fui mesmo com o Chico Falentino Dessa vez pelo vídeo de vocês Muito divertido de Estrada da Sorte Este minigame que vocês são pra caramba E tudo bem deixando aí O seu beijo no like e aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante Eles vão estar aparecendo Aí na tela agora Então se você ir lá e me seguir rapidinho Você me segue lá Depois você volta pro vídeo E desce a tela um pouquinho pra baixo E se inscreve Clicando no botão vermelho aí E também ativa o sininho Que é muito importante Para você receber todas as notificações do canal Ok gente? E olha só Caso você não conheça a Estrada da Sorte As regras vão estar aparecendo aí na tela agora Pra você, ok? A Estrada da Sorte funciona da seguinte maneira Começamos fazendo um parkour Depois disso devemos quebrar todas as Lucky Blocks no caminho E no final do caminho Existe um boss que deveremos derrotar E depois devemos pegar o item que o boss dropar E colocarmos no baú Assim o time ganhador aparecerá no chat Então gente, olha só Estamos aqui hoje com o Lucky Porque meio que Tô meio que só eu e ele aqui hoje E aí Lucky, beleza? Ah, só tá eu e você, né mano? Então vamos lá então Não, não A questão é assim Eu trouxe o Lucky porque Eu quis fazer uma estrada diferente Uma estrada de dupla Não é porque eu... Mentira! Não, não, não É porque ninguém quis gravar com ele mesmo Eu tive que vir aqui Porque tá tarde pra caramba São uns 4 horas da manhã Não, é 4 horas da manhã Pro pessoal do Brasil, entendeu? E meio que eu só encontrei o Lucky E aí eu decidi fazer uma coisa diferente Que é a Estrada da Sorte de Dupla E funciona a mesma coisa, Lucky É a mesma regra E hoje estamos aqui com o tema lindo Caramba, você é muito criativo É mesmo uma regra Só que em dupla Ah, eu sou muito esperto, Lucky Na verdade, sei lá Podia ter alguma coisa diferente Mas eu posso pensar no caminho Inclusive, Lucky Eu queria falar uma coisa Eu queria falar uma coisa aqui Que na última estrada Aconteceu uma coisa extremamente Que o pessoal ficou muito bravo E você tava usando madeira já, Lucky Meu Deus do céu Não, não Pra começar Na última estrada Eu nem estava aqui Então, o que que aconteceu? Eu sei Por isso que eu vim aqui Falar pra você, Lucky Eu trouxe o Lucky Exatamente pra isso Porque eu vim falar com ele O que aconteceu na última estrada É o seguinte, olha só Na última estrada Veio os participantes Dengoso E o Gui Aí o Gui O Lucky já pensou Já que deu merda já, né? Só as outras falas Os participantes já E o Gui O Lucky ficou Não, não O que que rolou, mano? Que o Gui é competitivo pra caramba Então Mas o problema não foi com o Gui Esse é o problema, entendeu? Porque no último episódio Meio que aconteceu uma coisa Que é o seguinte Veio eu Ali de boa Quebrando meus Lucky Blocks E de repente Alguém colocou Lucky Block da Azar pra mim Você acredita nisso, meu querido? E adivinha quem é? Quem era? Era o Dengoso E aí, claro O Dengoso e o Gui Falaram assim Ah, mas tem certeza que é o Dengoso Mas obviamente Todo mundo concordou comigo Porque era óbvio Porque na estrada O Dengoso Só tinha Lucky Block da sorte E meio que era isso Mas Antes eu queria mostrar só as coisas Não, não Peraí, eu não entendi nada Ele só tinha Lucky Block da sorte Então ele manipulou Exatamente Ou seja O Dengoso Ele colocou Lucky Block da sorte pra ele Isso daqui é uma coisa inegável Tá ligado? E Tem muita gente E tu não viu nada O mapa é seu e tu não viu nada Eu tava me preparando pra gravar, ok? Só que antes Eu queria só mostrar umas coisas Eu queria continuar esse assunto aqui Só que antes eu queria mostrar uma coisa Olha só O tema aqui dos incríveis E eu queria perguntar pro Lucky Obviamente eu sei Mas os inscritos não sabem Lucky, qual que é o seu super poder do Os Incríveis? Me mostre, por favor, meu querido Meu super poder? É, o meu é de super força aqui, ó Pum Super força O meu é rápido Aqui, ó Zoom 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 Peraí, tá ligado? Eu sou rápido, mas não consigo sair do lugar, tá ligado? Eu sou o melhor rápido Não, o meu é É ser super forte Ou seja Eu sou o senhor incrível Eu sou muito poderoso E você é o fre É, é o, é o flecha O Lucky é o flecha Ah, é o super incrível? Olha pra mim, então Ou seja, Lucky Ou seja, Lucky Deixa eu te falar uma coisa Eu sou o seu pai Eu acho que você Ficou bugado, não? Eu tô cheio de efeitos aqui Mas como eu sou o senhor incrível Eu sou imortífero, Lucky Tá aqui, não vai, sem querer É, eu não sou o pai Cara, essa corrida aqui vai ser muito fácil Não, não, e cara Porque tem um apelão aqui Esse bicho aqui é o apelão, mano É o ficar frio aí, mano Porque esse aqui, ó Esse aqui, ele congela tudo E aí Cadê isso, mano? Eu posso ir, tipo, ir embora, tá ligado? Não tem nem o que fazer Dá pra fazer arte contemporânea aqui, Lucky Essa daqui é o furacão 4.7 Olha, tu sabe que eu jogo pra ganhar, né? Tu sabe disso, né? E quando eu jogo Tem a nova regra aqui da série, né? Tu sabe disso também, né? Calma, nem eu... Quem ganha faz uma pergunta pro Nitro, é assim Cara, é uma boa... Não, não, não Por exemplo, se eu ganhar eu faço uma pergunta pro mesmo É isso mesmo? Não, é isso mesmo É uma pergunta pra mim, né? Não, não, já sei Tive uma ideia Tive uma ideia muito boa, Lucky Você deu uma ideia muito boa Podia ser assim, olha só Quem ganha na estrada da sorte Tem o direito de perguntar uma pergunta para cada participante Ah, mas é uma pergunta, é uma pergunta, né, mano? Não, é, não Você tem o direito de fazer uma questão para algum participante, ok? Tá entendido agora, Lucky? Agora foi mais claro? Agora você explicou direitinho Obrigado, amigo Não, não, agora tá tudo certo E, olha só Eu queria continuar agora o assunto Porque a gente já falou dos incríveis Já falamos de tudo E aí, muita gente tá falando O Lucky Pra mim, ser vingado dengoso Porque, tipo assim As pessoas são muito barras E eu não vou vingar dengoso, entendeu? Mas, eu queria fazer uma coisa Que ia ser muito engraçada Que eu ia dar muita risada E ia ser meio que uma Uma semi-vingança Não tomar, assim Eu queria trollar ele Na estrada da sorte Só que eu tô sem uma ideia, entendeu? Eu queria perguntar pro pessoal Se eles têm alguma ideia Do que eu poderia fazer Pra trollar o dengoso E, Lucky O Lucky tá muito rápido Peraí, eu vou lá Eu tô com problemas aqui, mano Tipo assim Tem uns bichos chatos pra caramba, mano De opção pra dar dificuldade Não tem, não, mano Não, tem Então Tem, né Só que aí Tem que fazer a votação Vamos fazer a votação Lucky, votação para dar dificuldade zero Só tem eu e você, mano Só tem eu e você É, eu também aceito Tá tudo certo, então Tá tudo certo Barra da M70 também Tá tudo certo, então, Lucky Tudo fechado Nossa, pior que Calma aí Tem que voltar pra minha ilha aqui Porque eu esqueci de uma coisa Eu esqueci de pegar meus poderes Oh, Lucky Tá muito rápido, meu querido Calma aí, meu Deus do céu Ué, e daí? Agora eu tenho que ser lento Igual a você? O Lucky, velho Eu não sei o que ele tem que perguntar pra mim, velho Mas eu tô falando isso Porque ele vai perguntar alguma coisa E eu tenho certeza Que não vai ser nada legal, velho Eu tenho certeza Então é melhor você ganhar, então Superpoderes Agora eu tô se tornando a minha superforça Localizada no meu Minha gibular esquerda Ah, não, não A sua superforça tá localizada na sua barriga mesmo Ai, meu Deus do céu Ele tá rindo, mas é rindo de nervoso Que é o pior, mano Ai, eu caí de novo Não, não Valeu, nitrão Já tá lá na frente Não, Lucky Ai, como eu sou burro Eu tava de armadura no Void Por isso que eu demorei pra morrer Nossa, você tava até agora lá Eu tava até agora Eu fiquei lá Eu tava fazendo estádio aqui na Estádio Ai, eu caí, mano Eu sou muito burro Buru, 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 buru Tô indo embora, Lucky Valeu, falou, meu querido Eu sou o senhor incrível Eu poderia pular alto também, né Porque o senhor incrível Ele pula Alto, não pula Ah, mas só pula alto Se você tiver o negócio de flexibilidade Da mulher elástica Hum, mas eu não tenho isso aí, não Eu só tenho super força Só, Lucky Eu sou o senhor incrível Eu tenho força Ai, meu Deus Tem um bicho gigante aqui, Lucky Socorro Acabou Eu sou o Eu que tenho que me salvar, né Eu sou o super-herói Você, seu vilão maligno Saia da minha estrada Pronto, salvei a minha estrada Tchau, nitrão Falou Ai, meu Deus Não, não Não vai embora, não Não vai embora, não Não vai embora, não Não vai isso, não Esse daqui é a estrada do Lonitro, gente Se puder comentar aí Hashtag Lonitro aí nos comentários Esse daqui é Hashtag Lonitro nos comentários Muito obrigado Calma aí Tem um slime aí Pulando na tua cabeça Eu sei Ah, ele viu, droga Ele viu na minha mão já Você viu? Olha lá aqui Ah, droga Eu queria só um negócio Pra bater no Lucky, velho Eu não tenho nada Pra bater no Lucky A minha super-força Ai, meu Deus Tome, seu bicho feio Risada maligna Gostou da minha risada maligna, Lucky? Você caiu, mano Então foi bom pra mim Não, eu caí Mas você tá com esse efeito aí Maligno também Não pegou em mim, não Como? Como eu não pegou em você? Eu tenho balde de leite Ah, alô Aqui não vale Aqui na Estrada da Sorte tem essa regra Que não vale balde de leite Ah, você inventou uma regra nova Não, mas tem essa regra aí Tá escrito no meu livro Do Estrada da Sorte Tem um livro aqui É, é o livro de Estrada da Sorte, né, mano Tem que ler, né, antes de jogar Tem que ler É, eu mandei o manual pra todo mundo aí Só ninguém Engraçado, mano Você não recebeu? Cheguei a ver esse manual, não Não É que esse manual aí Ele é meio bugado Às vezes não envia Mas tá aí, ele existe Olha, o que eu quero saber É que, tipo assim Qual herói dos incríveis tu quer ser? Tu botou uma Lucky Block aqui, né, mano? Serra de lousa, hein, velho Quem botou Lucky Block? Eu botei Lucky Block Você, mano Eu não botei Lucky Block, não, Lucky? Tá doido? Ah, não Então ela brotou do nada ali Deve ter brotado, Lucky Tome cuidado Eu não sei como vai acontecer isso, não Qual herói que você queria ser? Cara, fala a verdade pra você O herói que eu mais queria ser Eu acho que o Lucky já sabe Já qual que é na realidade Não precisa nem falar Mas é o Flecha, velho Cara, eu sou muito fã de super velocidade Eu acho muito legal Super velocidade Você queria ser quem? Mas sabe que não combina muito contigo, né, Nitro? É porque é muito pesado, né? É difícil de usar super velocidade Não, é sério mesmo Tipo assim Assim, você não tem uma aparência de Acho que tipo Se eu fosse um herói Acho que ele não ia ter sua aparência, né, mano? Não, eu estou gostando Ah, e ela ia ter a aparência do Barry Allen Do Flecha lá do Ué, mas ele é magrinho, pô Tipo, quando você é muito rápido Você tem velocidade e tal Então O seu sistema de gestora é rápido Então com isso você não consegue engordar Certo? É verdade Então é meio impossível Aparecer um velocista Mas agora que eu lembro de uma coisa, Lucky Não, se eu fosse velocista Eu seria magro Por quê? Porque eu poderia comer o quanto eu quiser E eu seria magro Porque o velocista tem essa parada aí De ser magro Apesar de... Sim, exatamente Só que se você fosse atualmente Tipo, com essa tua cara e tal Você não poderia ser isso Inclusive, o Barry Ele era magro pra caramba, tá ligado? Ele era seco E aí Quando ele virou o Flash, né Velocista Ele começou a ter tanquinho Essas paradas Mas É porque ele ganhou velocidade No corpo dele E a força da velocidade Fez ele ficar forte Ou seja Se eu tiver A velocidade Em uns 40 milhões de anos Eu vou emagrecer Caraca, mas tem que botar 40 milhões de anos Então é muito anos mesmo, não? É Não, um pouco de tempo, né Mas É, tempo nós tem, né Você tá ligado? A gente consegue esperar Isso não é problema Não é problema esse negócio, não Se quiser O Renato tá querendo fazer Cosplay do Rabicó Do Do Seja de pica-pau amarelo Eu quero O Loki, ele quer fazer Do Do De que vicarista Lá do Do negócio Ah, já é verdade Só falta teu migodinho Só Aí ele vai Vai ter um cachorrinho Pra bandido com ele Ó, esse é legal Aquele cachorro, hein É nem O pior que você tá falando Um bagulho Que tipo Quase ninguém deve saber Tá ligado? Ah, é porque é antigo, né É verdade Pô, é antigo não Isso aí é pré-histórico Não, nem era Pra mim saber sobre isso Tá ligado? Tem nenhum motivo Pra mim saber sobre isso Exatamente, velho O Loki Ele é esperto Ele pensou a mesma coisa que eu Ah, tu acha que Ele não ia pensar, mano? Não, eu Na verdade Eu pensei que você não ia pensar mesmo Mas tudo bem, né Calma, calma Ô, Loki, você viu o Loki Que eu botei ele atrás pra você? Eu vi Eu já te quebrei já Droga ele Eu vou desperdi Esse Loki Gamer Eu vou Eu vou Ô, duro, como é que não tem como Ou se você botou outra? O duro que não tem como descer com ele, né Esse é o problema Então, aí tu tem que tirar a armadura Uma droga isso Só tem como o Marvel com ele Só tem como descer, não Droga Só tem como o que? Marvel? Só tem como o Marvel Não tem como descer, entendeu? Caraca, agora que eu entendi o motivo da piada Vai embora, vai embora, Loki Falou, Loki Loki disse Não, 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 não Cara, eu tô tomando Eu tô com o Lucky Podio, véi Ah, tá Eu tô em terceira pessoa Eu tava lutando contigo em terceira pessoa, mano Não sei por que eu tava em terceira pessoa Você é muito buru, Loki Eu buru, 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 buru Eu quase caí Cara, eu quase me fraquei É porque, tipo, pra lutar com, pra você usar a armadura do Fica Frio aí É melhor ficar em terceira pessoa, mano Mas na horinha É verdade, é verdade, mas é legalzinho Eu fiz isso também Amei Ai! Eu tenho um slime na melha Vai embora Pronto Fiz ele embora Meus poderes Ó, você tá ferrado, né, Otro? Por quê? Você vai fazer isso mesmo, tem certeza? Eu tô usando o poder da velocidade Junto com o Fica Frio aí Cara, eu tô tentando ganhar de verdade mesmo, véi Só porque eu tô com medo da pergunta do Loki, véi Essa é a realidade Ó, o Fica Frio aí chegando Fica Frio aí Não dropou a estrela do Nether Eu vou pegar do quadrinho Não, 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 pode não Quem disse? Pode não Sai Vai embora, Loki Vai embora, vai embora Fica frio Não tem como me derrubar, Nenhum? Vai, fica frio aonde você quiser, meu querido Não tem como me derrubar Ah, você tá brincando com a minha cara É, não tem como me derrubar você, né? Caraca, você é muito forte, Nenhum Essa é a situação incrível E... Ah, você é muito mais forte que eu O meu... Não, Loki, eu vou pegar do quadro Mas eu já matei o Bini Não, não pode, véi Não, eu não tô trapaceando Não, deixa eu falar pro pessoal Eu tô tentando... Não Eu matei ele já duas vezes, mas ele não... Ele não dropa Aí, ó, ele não dropa Pode Ele não dropa Não, Nenhum Você pode tentar me matar, Nitro Ele não dropa Eu não sei porque ele não tá dropando Deve ser que você deu algum bug Eu vou botar aqui Não, não O Nitro sempre rouba, mano Ele sempre fala que é bug Ele não matou ninguém, mano Eu matei O pessoal viu no vídeo Não adianta chorar, Loki Isso é choro Ó, Loki Game, parabéns Ó lá, tá escrito ali, ó Como assim? Loki Game Aeee Eu ganhei Não, não Não, não Não, não Eu botei no meu ali Eu que ganhei Loki Game Não, tá ali escrito, ó Loki Game Ganhou Não, o time vermelho Eu que sou o time vermelho Loki Game Parabéns O time vermelho ganhou Mas quem que é o time vermelho Só eu? Você Não Mas quem jogou foi eu Não, Jesus Cala a boca Cala a boca Você é o time azul Ah, eu ganhei, mano Valeu Você não ganhou, Loki Eu que ganhei Eu ganhei Não é possível Você não pode ter ganhado Porque eu coloquei Eu ganhei, mano, só no chat, velho, eu coloquei, mano, eu coloquei antes de você. Não, 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 não tem como, não, cara, velho, você não colocou, não, porque você colocou antes de ver, eu coloquei. Eu coloquei, mano. O Log tá trapaceando. Olha, primeiro você fala que a estrela do Nether não droga, depois aparece no chat que eu ganhei. Olha lá, ele entra no Game Mode. Mas claro, entra no Game Mode, porque eu ganhei, caramba, como assim? Não, você, você... Não, você conseguiu o negócio porque você tava perto do negócio, por isso que você ficou desse jeito, entendeu, amigo? Compreendeu? E... Ô, o Loki, eu acho que eu tenho jeito de fazer uma pergunta pra você, não tem? Ou será que você tem jeito de fazer uma pergunta pra mim? Eu não sei, depende, qual que era a sua pergunta? Ah, e agora você ganhou. Ei, Loki, qual que era a sua pergunta? Vamos ver, dependendo dela, hein, vamos ver qual que é. Não, você ganhou, não pode? Tem que ser... Ah, então eu que tenho que pensar na pergunta, né? É verdade Qual que é o nome Da prima do coruja que você gosta Não, posso falar, mano Não, mas eu sei, eu só que esqueci o nome dela Você falou já em um vídeo Mas eu não posso falar, não posso falar Você já falou em um vídeo Aí deu problema, mano Por quê? Porque ela não gostou muito não Ela não gostou mesmo? Não, mano Qual que é o nome que começa, então? A letra inicial, então, vai L Você tá falando sério que é o L mesmo? É L Eu não lembro se é L, né Quem sabe, comenta aqui embaixo É, se o pessoal souber Que é o primo do coruja, né Porque o Loki, o coruja fala toda hora O Loki não quer falar pra mim, não sei por quê Mas tudo bem, né Já que ele não quer falar, né Vamos respeitar esse negócio Mas começa com L, o negócio E se alguém souber, pode falar nos comentários E parece que Eu fico meio confuso esse negócio aqui Mas acho que eu ganhei E bota aí nos comentários também Uma outra coisa Que eu quero fazer Uma trollagem com o Dengoso Você pode ter certeza que o Dengoso não vai ver esse negócio aqui Então tudo bem, tá tudo certo Bota aí nos comentários aí O que você acha que eu devo fazer Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui